Uou, 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 uou. Cão, 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 cão. Uou, 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 seja bem vindo a Missão Musical. Esse canal que vai ser uma vez, duas, três vezes e pra sempre se você deixar a sua companhia aqui no Youtube, amiguinho. Então no React de hoje nós faremos análise essa filosofia de bar tão famigerada dos nossos queridos, Nosso querido trio aqui da internet Fonza, Look and Me Da música Fallen Line, da Cristina Aguilera Com a minha queridíssima futura esposa Dani Lobato, então Isso que eu chamo de confiança, né cara, ele não desiste Eu sei onde eu vou chegar, amiguinho Você acha que é a... Cara, que instrumento que é esse aqui, Fonza? Parece um cavaquim, né? Você viu ela falando ali? Não, mas isso aí é digital, cara É, não é um cavaquim de verdade Deve ser um som de violão, uma história com a filipiana Ô louco, nem isso, Fonza Isso aí é um synth tocado Tocado nas notas bem agudas Pode ter certeza disso Não, mas ele sempre tá certo Eu sempre tô certo, Fonza A única vez que ele tava errado foi quando ele achou que ele tava errado Isso aqui não é uma democracia Nossa, agora vocês tem caixa postal? Sim, caixa postal 5020 Tá aqui embaixo CEP 14 026 970 Ribeirão Preto, São Paulo Nossa, vocês são de Ribeirão Preto Sim, nós somos de... Somos não Nós somos de Ribeirão Preto, amiguinho Vamos, Javá! Então Javá! No momento Javá de hoje, temos... Não posso bater duas palmas É que as duas palmas são somente do Luke Eu esqueci o que eu tinha que falar Parabéns Mano, você viu isso? É coisa do Demo, mano Não é do Demo, é do Demi Então, amiguinho, se você não tem a pele grossa Mas é do tipo que faz, vale a pena Nossa, cara, tá difícil pra falar com esse nariz Você, nosso querido internauta Pode agora seguir o fã-clube do Missão Musical No Instagram temos Arroba Missão.Musical E também arroba Amiguinhos do Gabriel Carmargo Porque escreveram errado E é esse o endereço Siga lá, gente O nosso fã-clube Missão Musical com você Seja bem-vindo ao Missão Musical Esse canal que hoje faz 32 anos já fazendo react Aqui no... Como chama, menino? E a nossa missão de hoje é fazer esse vídeo de número 5 5 mil Num vídeo de 5 mil E ver se a gente consegue terminar Antes do fã-usar e infartar Deixa seu like aqui Se tiver Parkinson, deixa 3 Uma crítica também aos negros também Não é uma crítica só ao racismo Ela tirou a ponta do lado É, ele criticou a sociedade Ele criticou o posicionamento social Perante algumas questões Não somente do racismo Mas algumas questões, inclusive, políticas Isso eu não queria dizer Só que você fala mais bonito Momento Cortella Para de interromper o nosso especialista Ah Posso fazer um comentário? Não Já vá! No momento já vá de hoje Temos nosso aplicativo do Missão Musical Uhul Jesus Cristo É isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu comentário Deixa sua sugestão Nos ajude a ser melhor Faça parte Dessa grande comunidade de amiguinhos Chamada Missão Musical Onde um fica falando igual um idiota E dois mexendo no celular E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau